Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim iniciar um vlog pra vocês Na nossa tarde de domingo A gente tá indo pro shopping agora é eu e Arthur Fala oi Arthur A gente tá dentro do Uber E é isso, eu vou gravar pra vocês a tarde da gente Estamos saindo agora Aqui de casa Estamos no caminho, né? Então continuando a gravar pra vocês Chegamos aqui No shopping, olha A gente tá subindo aqui Vai lá pra cima agora Já chegamos na verdade, né? Música 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 Pode não Música 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 A gente pediu uma pizza Porque ele quer uma pizza Na rua Música 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 E aí Aí a gente tá esperando a pizza E depois eu vou ver o que eu vou comer Tá Música Música Agora a gente tá indo pra casa Música 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 Deixa eu pegar aqui o açaí Pra o queridinho Ah, gente, ó, agora, deixa eu mostrar pra vocês Eu agora tô fazendo uma quantidade de feijão E tô congelando Ó, essa é a primeira vez que eu fiz Esse pote dele ali Um e pouco, eu acho Não, de 70ml Tá vendo aqui, ó Depois mais água e feijão embaixo aqui Aí eu tô congelando assim agora E primeiro eu congelo Ou eu tiro, né O que eu for usar no dia e depois eu congelo Aí eu tô Estou fazendo assim agora E temperando no dia E aí? E aí? E é isso, minha gente Eu vou gravando pra vocês, tá? Gente, agora é 10 horas da noite Eu recebi um lanche Lá da Super Pastel, eu vou deixar aqui pra vocês Vou mostrar o que chegou Mas eu não vou comer não Porque eu já tô cheia Já não Tô afim não de comer não Esse hambúrguer não E vou deixar pra comer amanhã mesmo Aí comi aí Junho Acho que dividi Tá bom? Vou mostrar pra vocês Pra encerrar esse vídeo E vou tomar banho pra dormir Porque eu estou Olha, minha gente Essa maionese Ela é maravilhosa Ela é uma maionese caseira Aí veio esse hambúrguer Isso aqui tudo Eu mostro pra vocês no Instagram, tá? Mas eu tô mostrando aqui mesmo De frango É muito bom Eu não tô entendendo E... É... Esse cachorro É muito de frango também, ó Super recheado Super fazenda Tá bom? Vai pra comer amanhã Vai ver isso Que delícia Obrigada Você vai gostar Então o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do seu like Se inscreve aqui embaixo Se você não for inscrito Tá? E é isso, gente Deixei sugestões de vídeos aí embaixo Deixei várias coisas aí pra mim Vou guardar aqui as coisas Pra tomar um banho aí dormir Deixa eu dar vocês aqui juntos Eu acho que eu vou guardar Não, mas eu acho que eu vou Então é isso Se gostou do vídeo Não esquece do seu like Se inscreve aí embaixo Se você ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vlog Tchau